é o bico 104, o pétala. Deixa eu ver, dá pra vocês verem aí? Acredito que dá. Então nós vamos utilizar esse bico aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o saco aqui. Virei o saco todinho aqui dentro do copo, tá? Desse com o copo alto. Se não tiver, pode fazer na mão. E aí o que é que eu vou fazer? Vou colocar só um pouco aqui de buttercream nas laterais. Aliás, eu posso colocar até no meio. E aí eu vou puxar. Puxar aqui. Coloquei um pouco de buttercream aqui dentro do saco. Olha, é só um pouquinho mesmo, tá vendo? Bem pouquinho. E aí eu sujei as duas laterais do saco de confeitar. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar novamente aqui no copo alto. Eu gosto de trabalhar com copo porque ele facilita você colocar e não suja, tá? Não suja as bordas aqui do saco de confeitar. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse aqui, buttercream mais claro, e vou colocar bem no meio. Então, vou colocar aqui, ó. Nós vamos trabalhar hoje com a técnica que eu chamo de degradê. Você vai trazer cores diferentes ali pra sua rosa. Pronto. Não precisa colocar muito. Eu sempre gosto de trabalhar com uma quantidade bem pequena no saco, na manga de confeitar. Porque como nós estamos trabalhando com manteiga, o que que acontece? Se você colocar muito ali na manga de confeitar, a manteiga, ela vai perdendo a consistência. Então, eu prefiro colocar pouco e ir acrescentando. Eita, que eu sujei o saco todo. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Só descer aqui. Dá pra vocês verem, gente? Porque tá nos comentários aí, eu não tô vendo direito, mas eu vou tentar mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha. E aqui, eu vou pressionar e vou jogar aqui um pouco dentro do meu pote, porque o que que acontece? Geralmente, ele vai saindo depois, aqui, as duas cores. Então, aqui, eu vou começar. Vou fazer uma rosa. Vou começar aqui, o cupcake. E aí, eu vou pressionar aqui, ó. Pressiono, pressiono, pressiono. Vou fazendo um montinho. sempre eu trabalho com essa parte do bico mais larga, sempre na base do cupcake. Então, sempre ele vai ficar, essa parte mais larga aqui na base do cupcake, a parte mais fininha pra cima, tá? Então, eu fiz aqui, olha, tipo um miolo no meio. E agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer, olha, base do cupcake, o que que eu vou fazer? Tipo um arco, por cima. Então, vou pressionar, espero que vocês consigam ver daí. Pressiono, subo e desço. Olha só, eu fiz tipo uma pétala. Dá pra vocês verem? Uma pétala. Então, na metade dessa pétala, eu vou fazer uma nova pétala, é, passando pra, pra, pra frente, ó. Aqui, ó. No finalzinho dela aqui, ó. Aliás, desculpa, na metade dessa pétala, eu vou fazer um novo arco. Vamos lá. Pétala, fiz um novo arco. Fechei. Tá vendo? Eu vou utilizar pra fazer esse miolo apenas três pétalas, tá? Novamente, na metade da pétala anterior, fiz a pétala e fechei. Então, aqui eu fiz o miolo da rosa. Dá pra vocês verem? Vocês precisam me dizer se vocês estão conseguindo visualizar bem, porque senão eu coloco mais pra trás e aí vocês me dizem se tá bom aqui. Tá? Então, aqui ajusta o saco de confeitar. Agora, uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Vocês conseguem ver aqui o degradê na flor? Dá pra ver direitinho aí? Estamos trabalhando aqui com duas cores, tá? Então, novamente, vou fazer aqui a pétala na metade da pétala anterior e passo pra pétala da frente. Ó. Novamente, na metade dessa pétala e mais uma pétala à frente. E aí, você vai formando as pétalas da rosa. Mais uma vez. E olha, quanto mais você vai fazendo, mais a cor vai se destacando, tá vendo? Agora, vou fazer mais uma aqui. Pétala e vai fechando. E aí, você vai vendo aqui a rosa se formar. A voz já tá falhando. Mais uma vez, vou fazer aqui na metade da pétala anterior. Sempre na metade da pétala anterior. E aí, você vai pegando até onde você quer o tamanho da pétala. Toda vez que você for aumentando uma camada, o tamanho da pétala, ele vai aumentando também, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez. Ó. Deixa eu ajustar. Sempre é importante você ir ajustando. Mais uma vez aqui. Deixa eu ver. Aqui, parei aqui. Pétala anterior. E aí, sempre você vai cobrindo. mais uma vez. Pétala anterior. Boa noite. Boa noite. Receitas da hora. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez, ó. Pétala anterior. Metade da pétala anterior sobe e desce. Você consegue ver aqui, ó, os detalhes da rosa? Mais uma vez aqui. E aí, você vai formando. E aqui é só trabalhar as pétalas. E aí, você vai vendo o trabalho. Nossa, eu acho muito linda essa cor. Essa é uma das cores que eu mais vendo aqui. Essa cor salmão. Vou terminando aqui. Vou fazendo mais devagar. Porque quando eu me empolgo, aí eu vou embora. Pétala anterior e desce. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu observei aqui, que pode acontecer com vocês. Quando você faz aqui, ó, às vezes um lado, ele fica maior do que o outro. Mas é só aí você ir preenchendo, que no final, quando você termina, você conclui, a sua rosa, ele não aparece. Às vezes, ó, por exemplo, aqui, gente, é só um milímetro, assim, mas eu consigo visualizar que aqui tá mais fininho e aqui tá mais largo. É pouquíssimas coisas, tá? Mas na hora de você finalizar, eu vou ensinar pra vocês como vocês vão finalizar. Vou finalizar ela agora. Então, nós fizemos nesse movimento. O que que nós fizemos? Nós fizemos esse movimento pra frente. Agora, nós vamos fazer o movimento contrário. Quando você vai fazer esse movimento contrário, você vai dar mais abertura pra sua rosa, tá? Então, é isso. Agora, eu vou... Nós fizemos a decoração pra cá, pra frente, na metade, pra frente. Agora, nós vamos fazer o contrário. Quando nós fazemos essa pétala ao contrário, ela vai dar expansão, ela vai abrir a nossa rosa. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, sempre na metade da pétala anterior. Tá vendo aqui, ó? Comecei aqui, subi, desci. Ó, como ela já abre, tá vendo? Só uma pétala aqui, ela já abriu. Então, vamos lá. Nessa pétala aqui, pressionou, subiu, desceu. E vai abrindo. Pressionou, subiu, desceu. Vou fazer aqui. No finalzinho, eu mostro pra vocês. Pressionou, subiu, desceu. E vai abrindo. Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Vamos lá de novo aqui, ó. Na metade dessa pétala aqui, eu espero que vocês estejam vendo aí. Pressionou, subiu, desceu. Mais uma vez. Pressionou, subiu, desceu. Mais uma vez. E vai fazendo a mesma pétala. Mais uma vez aqui, subiu, desceu. Mais uma vez. E a última aqui, pra finalizar. Subiu, desceu. Aliás, dá pra fazer mais uma aqui. Pera aí. Essa pétala aqui que eu fiz, eu não fiz movimento. Eu fiz ela uma pétala... Eu fiz uma pétala aberta. Você consegue, com o mesmo bico, dar movimento nas pétalas. Eu vou mostrar depois pra vocês, tá bom? A mesma rosa, mas eu vou fazer ela com movimento, que ela vai ficar uma rosa diferente. Então, olha só. Dá pra vocês verem aí. Percebe que antes de eu fazer essa última camada, ela tava uma rosa mais fechadinha? E quando eu fiz a última camada, ela deu uma abertura na rosa? Então, a técnica que eu trago nesse cupcake aqui é uma tecla de marmorizado. Então, você vai marmorizar o seu buttercream com duas cores só, tá? Então, qual foi a técnica? Eu coloquei o buttercream ali mais escuro, sujei as paredes ali do saco de confeitar, abri o saco de confeitar e coloquei a cor mais clara no meio. Quando você fecha ali o saco de confeitar, você acaba meio que misturando, fazendo esse mix nas duas cores. Então, ele traz esse efeito aqui, ó.